A Copa das Copas está sendo o momento em que as nações se abraçam, em que o Brasil abraça o mundo. O Brasil está demonstrando a capacidade extraordinária de organizar um grande evento como a Copa do Mundo, desmitificando toda a campanha difamatória e arrogante que a grande mídia, a grande imprensa fez, que não daria certo, que não haveria Copa. Então, um momento grandioso, os estádios lotados, os turistas se divertindo bastante e a Copa das Copas.